Dedicação é o que nos move para estar sempre à frente. Paixão por ajudar a construir a história do país responsável pela maior produção de cafés no mundo. Motivação ao trabalhar lado a lado com cada produtor, em diversas regiões e terroir diferentes. Da nossa história, para construir a sua história. Vocês nos inspiram a fazer cada vez melhor, trazendo novas soluções para a construção de uma cafeicultura cada vez mais forte e inovadora. Estamos lado a lado com você, em cada nascer do sol, em cada grão cultivado, em cada florada, em cada colheita e em cada etapa, até o embarque de seu café. Juntos, pensando sempre à frente. Desenvolvendo soluções completas da fazenda ao armazém. Com tecnologia, inovação e dedicação em cada etapa do seu projeto. Somos próximos. Escutando suas necessidades e criando soluções contínuas e inovadoras ano a ano, que impactam diretamente em grandes e pequenos produtores. Contamos com equipes de pós-vendas espalhadas por todo o país, trazendo segurança e tranquilidade aos nossos clientes. Estamos nas universidades, trabalhando em conjunto, para levar até você inovações concretas. Rodamos nosso Brasil. Levando na bagagem o que existe de melhor na produção de máquinas e implementos agrícolas para cafés e outros grãos. Compartilhamos conhecimento com produtores das mais diversas culturas e regiões de nosso país. Criamos nosso Instituto. Uma parceria com diversos consultores e instituições para disponibilizar de forma gratuita informações e conhecimentos técnicos. E vamos muito além do campo. Levamos todo esse conhecimento para o mundo. Já são mais de 40 países nos quais a Palina e Alves está presente e que comprovam a nossa qualidade. E não paramos por aqui. Continuamos crescendo. Para fazer a cada dia o nosso melhor. Buscando inovações que facilitem a sua vida no campo e no armazém. Além disso, já somos o maior parque fabril na produção de máquinas e implementos agrícolas para café no mundo. Com uma área total de 120 mil metros quadrados. E não somos líderes por acaso. São 43 anos juntos à cafeicultura brasileira. E vamos continuar assim. Caminhando ao seu lado. Você é o orgulho e a inspiração que nos move. E onde houver Palina e Alves, tenha a certeza que dedicação, inovação e tecnologia estarão presentes. Palina e Alves. Sempre à frente. Para você. E com você.